Pois é, de volta então aqui no seu canal 10 agora com o doutor Marlon Santana, que por sinal é um excelente advogado, filho de um grande advogado e amigo nosso, meu colega de bancos de universidade, doutor Santana, daí que inclusive a gente tem um carinho muito grande, né, pelo respeito que eles têm conosco, doutor Marlon é o procurador geral da Prefeitura, não é tudo o dia que o procurador pode vir aqui, né, então eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço ao convite e é com expectativa que a gente venha aqui para estar passando alguma coisa para a população, para o telespectador e a gente que agradece o convite. Doutor Marlon, mais trabalho que deu nesse início de mandato aí do seu trabalho, mandato da Ana e o seu trabalho na Prefeitura, acho que foi ajustar a legislação para fazer expô, não foi não? Isso, nosso trabalho começou bem cedo, foram dois projetos encaminhados para a Câmara, várias alterações, várias reuniões, até que se chegasse num ponto comum com a Câmara, para que pudéssemos chegar numa legislação completa que pudesse facultar a administração a realização do evento de duas formas, né, seja através da licitação ou seja através de uma comissão organizadora. Do modo geral, em termos do seu departamento lá, como é que está o trabalho, muito trabalho, muita coisa para fazer? Confesso que me surpreendi bastante com o volume de serviço, mas estamos colocando em dia os processos administrativos, os pedidos que demandam parecer jurídico, estamos colocando a casa em dia, mas é bastante volumoso, nós chegamos cedo e saímos tarde. Não temos horário para entrar, mas para sair da Prefeitura, inclusive eu saí hoje meia, noite e meia. Então é muito horrível. Agora eu vou abordar um assunto aqui com o doutor Marlon Santana, que eu tenho dito, porque muitas vezes a pessoa tem uma ação movida contra ela, que tem a sua casa lá, porque você que está vendo o Canal 10, fique sabendo, o doutor Marlon, especialista nisso, e vai dizer até um pouco mais, porque eu vou pedir a ele para falar, você tem uma casa, a minha casa não perca de jeito nenhum, mas perde sim, você perde para o município, você perde para o Estado, você perde para a União. Se você não pagar os impostos a essas instituições, não é doutor? Vai perder a sua casa sim. Agora, desde algum tempo que muita gente, me parece que pessoas que tem condição de pagar, porque aquele que ganha menos, parece que me paga mais fácil os seus impostos. Essa é uma opinião minha. Cidadão, hoje, está devendo para o município, quantos milhões de reais em imposto a Prefeitura tem para receber, doutor? Hoje, a nossa dívida ativa, ela beira a casa dos 50 milhões. E, inclusive, até se me permitiu fazer uma propaganda aqui, o município tem uma proposta muito boa, que nessa gestão foi intensificada, que chama-se a conciliação. O contribuinte em débito com o município, ele pode estar procurando o município, agendando uma sessão de conciliação, onde ele apresenta a proposta, é feita uma discussão, há abatimento nos juros, há abatimento nas correções, e há a divisão do parcelamento dessa dívida, possibilitando o contribuinte estar acertando o seu débito. E o que o senhor disse e colocou muito bem, o bem de família, que falam que é empenhorável, e toda regra tem a sua exceção. E, no caso da casa, que o imposto incide sobre a casa, essa é uma exceção. A casa vai, sim, para leilão, em caso de penhora, por débito de IPTU, e entre outros casos. Então, procurem o município. Antigamente, era feita uma vez por semana. Hoje, nós intensificamos, porque é uma possibilidade do contribuinte estar acertando com o município, pegando a sua certidão de dívida, que se encontra quites com os cofres públicos. Hoje, é necessária essa certidão, inclusive, quando a pessoa está fazendo um inventário. É exigido. Então, dia menos dia, a pessoa vai precisar da quitação junto ao município. Inclusive, doutor, se o senhor me permite, eu vou pegar um gancho naquilo que o senhor colocou, é a conciliação, como é que chama? Conciliação. A conciliação. Na conciliação, nós noticiamos aqui que passou em dois meses de mais de mil atendimentos, né? O senhor tem esses dois meses. É, em janeiro, em janeiro de 2000, a conciliação, ela é feita um agendamento, né? Com a população, a população entra em contato, há feito um agendamento. É feito um agendamento para, no começo do ano, em janeiro, de janeiro a março, vamos colocar assim, já arrecadamos mais de 400 mil reais para os cofres do município. Ou seja, é uma coisa que gera receita para o município. Então, é por isso que a gente já procurou, desde fevereiro, intensificar o número de conciliações. Antigamente, era feita uma conciliação semanal. Hoje, nós temos três dias a semana para se fazer conciliação. E compensa fazer. Compensa porque você fica livre da sua dívida, o seu imóvel fica lá. E não é o doutor Marlon, a Ana Bim, que está fazendo isso porque quer. Não é o outro prefeito que passou, o Pilar, o Menino do PT, o Adilson Campos, quem quer que seja. Não importa. A lei obriga o prefeito a agilizar o seu departamento jurídico para entrar com a ação. É lei. Nós somos obrigados. Se não dá improbidade. Nós somos obrigados, a gente não pode renunciar à receita. O que é que o senhor trazia? O senhor tem um monte de anotação. São os dados que até março, de 18 de janeiro a 11 de março, entrou R$ 404 mil. Ou seja, média de R$ 202 mil mês. E atendimentos, de 18 de janeiro de 2013 a 11 de março de 2013, tivemos 935 atendimentos. Ou seja, tem um número maior, porque como intensificou desde fevereiro, meados de fevereiro, hoje o atendimento já deve ter superado a casa dos 1.200 atendimentos. É isso. Como o senhor diz, coloca a receita. O que é que o senhor gostaria mais de colocar em termos da administração e do seu trabalho à frente da procuradoria da Prefeitura Municipal? Bom, nós estamos para ajudar o município. E uma das formas de estar ajudando o município que foi divulgado logo no começo do ano é a nossa dívida. Muitos órgãos de imprensa já começaram a questionar a veracidade dessa informação. Eu acho que dado matemático não se discute. É só ir lá, pegar o resto a pagar no dia 31, ver o saldo bancário no dia 31, e pegar o que tem que se pagar hoje para poder estar fazendo os cabos, soma, diminui e nós vamos chegar ao valor. Nossos fornecedores, estamos com muita dificuldade de conseguir orçamentos, de estar comprando. Estamos fazendo um trabalho de conversando com os nossos fornecedores que estão em atraso para poder renegociar a dívida. Muitos já viram a real situação do município e estão sensibilizados e a dívida já está renegociada. Então, população, paciência um pouquinho, porque realmente a situação encontrada no dia 1º de janeiro foi bem precária a nível de orçamento, déficit orçamentário. E o que vamos fazer agora é a conciliação, entendeu? Para poder estar ajudando. Se já entrou 400 mil em três meses, porque não pode entrar mais. Lógico, só trabalhar, né? É só trabalhar. Então, nós temos que intensificar. Então, assim como já lançou, a gente levantou os dados do ano passado, entendeu? Não vamos também ser falsos moralistas. É uma atividade que vem sendo desenvolvida nos outros anos também, essa conciliação. A gente resolveu, vendo o resultado, a gente já falou, vamos intensificar. Vale a pena. É bom para os dois, não é? É, vale a pena. É isso daí. Então, a Procuradoria Jurídica do município está aberta. Atendemos todo mundo. É muito trabalho. Às vezes demora um pouquinho para atender. Mas estamos atendendo todo mundo. Nós temos lá o Dr. Ailton, o Dr. Buose, o Dr. Henrique Dias, o Dr. Valdir Medrado, o Dr. Querubini, que está à disposição da população para sanar eventuais dúvidas ligadas realmente ao município, entendeu? Estamos prontos a atender a população e ajudar a administração, ajudar o município naquilo que for necessário. É que afirma aí com o pastor Daniel, aqui no estúdio, olha lá como é que ele fica olhando sério, hein? Ele está acompanhando tudo aí também. O governo está aqui, vai apresentar esse trabalho que nós estamos realizando com a matéria dele, lá no Jornal Semanário, nesse final de semana. Nós temos mais 30 segundos para o senhor ainda, e o senhor, lógico, bem articulado, vai saber responder. Está sobrando uma bucha aí para o senhor. É, vai sobrar uma bucha, e eu sei que eu sou da área, e eu sei que o senhor convive com o nosso judiciário, com a nossa polícia civil lá no dia a dia também, na advocacia, está sobrando uma bucha. O senhor vai ser o secretário de segurança da exposição. É. Que presente... Medela de presente, mas é uma... Responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande, e a gente tem essa facilidade também, como o início da minha carreira pública foi na polícia militar. Então, é onde eu tenho um grande empresamento, um grande, assim, gosto no conceito ali dentro. Todos os comandantes, os policiais ali me conhecem. Então, a gente tem uma facilidade de eventual dúvida, está sanando junto à polícia militar, que são técnicos em segurança, entendeu? E vamos estar prestigiando muito a segurança da população, vai ter monitoramento, vai ser uma coisa legal. Nós vamos... Não vamos permitir qualquer tipo de abuso de... De particular que seja, não vamos permitir qualquer tipo de violência a qualquer cidadão. E vamos estar de prontidão, 24 horas aí. Eu estou tendo uma briga com a minha noiva. Por quê? Vou ter que ficar acordado 24 horas. Leva a ela. Leva a ela, pois bom, doutor. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é nosso, a gente agradece a oportunidade. Que isso, Antempo. E continue sendo esse... Eu vim nascer, né? Eu vim nascer praticamente, é filho de um grande amigo, um grande profissional da área. Continue sendo essa pessoa humilde, simples, viu? Competente que o senhor é. Muito obrigado. E o senhor merece muito respeito de todos nós. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço do pai, hein? Ok? Doutor Marlon, que é o procurador jurídico da prefeitura, então falou conosco aqui. Ele vai voltar, lógico, que ele vai voltar a falar, principalmente, daquilo que acontece na sua pasta, e falar da segurança da Expo. Nós vamos dar destaque para a Expo aqui também no seu canal 10. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, pastor Daniel. Nosso querido pastor Daniel vai fazer a sua palavra de fé aqui conosco. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.